Boa Pessoal daqui aqui fala o Homem de Deus e sejam muito bem vindos a mais um vídeo E hoje trago-vos aqui Eu hoje trago-vos aqui Forma 1 2016 Beta claro Eu só vou estar aqui um bocadinho a jogar Feliz carnaval para vocês Tudo bom para vocês Quero que vocês vão para o caraças Estou na brincadeira Claro como sempre Estou aqui com o Mr. Wiggle Apresenta-te aí se quiseres Como é que é puto? Ele foi no carnaval a Marshmallow Depois eu meto um vídeo Se puder Tenho que estar um móvel novo putos Vocês Vamos fazer live a seguir Quem quiser apoia o canal apoie Quem não quiser vá para o caraças Vamos tentar Vamos tentar né E eu vou Se é aqui só gravar um bocadinho para vocês Tipo Só um jogo Desculpem aí Para vocês sendo só esco hoje Com quem diz Esco a semana passada A semana não Esta semana Mas vamos lá Pelo que eu sei O jogo é difícil Isto avança muito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O carro puxa muito Por isso é que eu acho Às vezes me aflito e ele derrapa Por isso é que eu Eu aqui no R2 tenho que ter um bocadinho de calma Se eu puxar tipo tudo a fundo Ele derrapa olha aí Ele derrapou já um bocadinho Quando ouvir aquela cena tipo assim É o turpo Quer dizer que eu estou a acelerar ao máximo Pessoal eu depois vou fazer vídeos de Battlefields Eu agora não tenho aplausos Eu não sei Já me esqueci que isto era a curva aqui Eu hoje fui anónimo no carnaval Foi bem fixe Eu faço aqui sempre um corta mate aqui Para em que lugar? Não sei Olha o corta mate Eu gosto mais de Rally mas este também serve Só mesmo para matar soldados Ei velocidade a mais Fui para a relva Ah é agora eu perdi acho eu E acho que perdi Não Ah não é outra vez Ah não perdi É uma volta só Que sorte Tivemos aqui um grande problema agora Olha aí que isto está aí puxado da cara Como é que vais? O que é que não vais passar para só de fora? Tivemos aqui Por um estrape Ai Jesus O que que é difícil agora? Está Jedeu É fácil, você consegue recuperar. Não vamos riscá-lo pior. Desculpa eu estarei um bocado calado pessoal, é que eu estou muito concentrado. Eu acho que este é o meu carro. Ah foi a parte da frente. Ah pessoal eu vou ficar por aqui, isto é só um vídeo mesmo assim, não estou com muita vontade. A toa? Ah a toa, como assim está a ver. Ah pessoal eu fico por aqui e até a próxima piscinha. Fiquem bem, espero que fiquem felizes. Espero que vocês gostem do carnaval e pronto até a próxima piscinha. Fui. Fui. Fui.